Olá princesas maravilhosas, tudo bem com vocês? Aqui é a Fabiana da FN Beauty, a sua loja de maquiagem onde o nosso principal objetivo é enaltecer a beleza que já existe em você com conversas incríveis sobre autoestima, amor próprio, identidade e claro, muita maquiagem para que você se sinta ainda mais linda e no vídeo de hoje, princesa, como toda segunda-feira para a gente ter uma semana incrível, reabastecida, com coragem, com identidade com autoestima e tudo o que merecemos a mensagem de hoje é você não foi esquecida esperamos que vocês gostem, princesa não esquece de deixar o seu like para o YouTube entregar esse vídeo para mais princesas e mais princesas serem transformadas, ajudadas, fortalecidas e não esquece de compartilhar com uma amiga, com a mãe, com a tia com qualquer pessoa que necessite de um ânimo, de uma palavra que vai exaltá-la e enaltecê-la da maneira que ela merece, tá bom? e sem mais delongas, bora lá para o vídeo bom, princesas, existem diversos momentos em nossas vidas que a gente pode achar que fomos esquecidas acredito que todas nós, em algum momento da vida, nos sentimos assim como se a gente não tivesse ninguém para contar ninguém para ajudar, ninguém para dar uma palavra amiga existem muitos fatores, muitas circunstâncias que podem nos deixar nesse lugar essa sensação de que não podemos contar de que não temos saída de que quando precisávamos de ajuda ninguém estava lá para nos ajudar de quando as coisas começaram a apertar os desafios começaram a se levantar, a crescer ninguém esteve lá para estender a mão e a gente se sente até que injustiçadas, né? começa a questionar poxa, eu ajudei esse clano, eu ajudei tal pessoa e quando eu mais precisei ninguém estava ali do meu lado quando eu mais precisei de um abraço quando eu mais precisei de um carinho de uma palavra eu não tive mas, princesa principalmente quando eu estava no início da loja quando eu estava bem no comecinho ocorreram muitos dias que eu me sentia assim quem é empreendedor aí sabe o quanto é desafiador todos os dias são difíceis mas, principalmente no começo a gente precisa de um apoio ainda maior e muitas pessoas que eu achei que eu poderia contar principalmente no início na verdade foi ao contrário e de pessoas próximas então aquilo foi me deixando chateada foi me deixando abatida desanimada e é isso que acontece e nós vamos conversar sobre quando precisamos de ajuda sobre quando nos sentimos abatidas desanimadas sozinhas e vem aquela sensação não se lembraram de mim e ainda pior questionamos a Deus Pai o Senhor se esqueceu de mim Pai o Senhor está aqui Pai porque eu estou passando por tudo isso eu olho para o lado eu não tenho ninguém a quem me debruçar eu olho para o lado preciso de tanta ajuda mas não tenho com quem contar preciso de uma porta de trabalho preciso do alimento preciso de ajuda na área emocional preciso de ajuda na parte física na parte corporal preciso de ajuda mas eu me sinto esquecida aqui todas nós já passamos por isso princesa mas eu venho aqui para falar para vocês que quando eu me sentia sozinha naquela época é porque eu não entendia que existia alguém que me acompanha todos os dias existe alguém que guia os nossos passos existe alguém que não se esquece quando nós choramos sozinhas no nosso quarto quando a angústia quer tomar o nosso coração existe alguém que se lembra de todas as vezes que nos sentimos sozinhas existe alguém que se lembra quando precisávamos de ajuda e ninguém ajudou existe alguém que se lembra todas as vezes que nos sentimos desanimadas abatidas confusas tem alguém que está sempre ao nosso lado observando atento cuidando deixando tudo anotadinho a minha filha passou por isso a minha filha está chorando a minha filha precisa disso minha filha quer isso a minha filha foi injustiçada aqui a minha filha está triste existe alguém que não nos desampara quando eu entendi isso princesa por mais que por alguns instantes eu pudesse me sentir um pouco sozinha assim em questão de minutos Deus me lembrava que ele estava comigo Deus me lembrava que ele que me sustenta assim como sustenta você Deus me lembrava que eu tinha com quem conversar que eu tinha com quem desabafar para que eu não me preocupasse porque se eu pedisse ele colocaria amizades verdadeiras relacionamentos confiáveis portas abertas prosperidade auxílio ajuda eu só precisava entregar as preocupações as tristezas a solitude as injustiças a ansiedade a angústia o desânimo nas mãos dele só bastava entregar que aquele vazio que parecia que faltava algo e a gente acha que pode ser substituído por coisas pessoas bens na verdade é o espaço em que Deus se encaixa perfeitamente e claro princesa no nosso manual de vida no nosso manual de sabedoria de instrução eu quero mostrar para vocês aqui como Deus ele não se esquece e as vezes nós podemos até esquecer mas Deus não esquece essa passagem princesa ela está em deterionômio a partir do versículo 23 e aqui Deus está falando com os filhos de Israel no qual Deus como eu já disse para vocês tem uma promessa a eles Deus os tirou da terra do Egito libertou de faraó porque eles estavam sendo escravos eles estavam presos e Deus os libertou porém Deus os liberta e eles vão direto para o deserto deserto onde não tem água onde não tem mantimentos foram libertos mas tiveram que passar por um processo passar por momentos de escassez passar por momentos de desafio de dúvidas porque Deus também queria ver o quanto eles seriam fiéis naquele momento se eles iriam passar a reclamar se eles iam querer voltar a ser escravos sendo que já estavam libertos mas nesse período princesa Deus faz questão de falar que ele não deixou que nada faltasse para vocês terem ideia nesse percurso do deserto Deus fez cair alimento do céu até a terra prometida a terra de alegria a terra de abundância a terra de realização de sonhos a terra de companheirismo de amizades fiéis da presença de Deus a todo momento para que eles chegassem nesse caminho Deus não permitiu que faltasse fez sair água de pedras ele colocava nuvens à frente deles pela manhã para que eles não se perdessem e à noite como estava escuro ele colocava uma coluna de fogo para que eles não se perdessem e fossem guiados olha esse cuidado princesa ainda assim quando nós estamos em desertos em situações constrangedoras em que nós não entendemos ele mostra que nos sustenta e eu tenho autoridade para falar isso princesa porque eu comecei do nada comecei do zero literalmente do zero passei por momentos de vales e ainda vamos passar por momentos de desertos de dúvidas de tristezas de injustiças porém durante todo esse percurso eu entendo e passei continuo passando pela mão que sustenta pela mão que guia pela mão que faz milagres de até sair água de pedras aqui os filhos de Israel estão nessa situação sentindo-se como se tivessem sido abandonados esquecidos aqui no versículo 3 o Senhor fala assim nenhum amonita ou moabita entrará na assembleia do Senhor nem ainda sua décima geração entrará na assembleia do Senhor eternamente porque não foram ao encontro de vocês com pão e água no caminho quando vocês estavam saindo do Egito porque contrataram Balaão filho de Beor de Petor da Mesopotâmia para amaldiçoar vocês porém o Senhor o Deus de vocês não quis ouvir Balaão pelo contrário mudou a maldição em bênção porque o Senhor seu Deus amava vocês não procurem nem paz nem bem para os amonitas e moabitas enquanto vocês viverem para sempre princesa olha que passagem maravilhosa existia um momento no deserto em que o seu povo seus filhos precisavam de água e comida porém os amonitas não foram ao encontro dos filhos do Senhor no momento que eles precisavam de ajuda no momento que eles estavam se sentindo esquecidos perguntando pai cadê o pão cadê a água precisamos nos alimentar precisamos de ajuda os amonitas não foram ao encontro deles porém Deus estava vendo Deus estava olhando e o pior os amonitas vendo o povo por mais que estavam no deserto sabiam para onde Deus estava os levando para a terra prometida e muitas vezes princesa quando estamos no deserto quando estamos precisando de ajuda e viram as costas é porque sabem o que você carrega sabem para onde Deus está te apontando sabem para onde Deus está te levando e podem se levantar diversos gigantes podem se levantar amonitas e ainda contrataram Balaão para amaldiçoar os filhos do Senhor são nesses momentos de fragilidade são nesses momentos de desânimo de ira de raiva de reclamação em que estamos fracas em que nos sentimos esquecidas que há levantes em que fazem questão de não nos ajudar em que fazem questão de levantar pessoas até para nos amaldiçoar mas existe um pai que não esquece de você existe um pai que olha e vê que você não desistiu e vê que você continua a fazer o bem e vê que você continua a ser grata e vê que você continua ainda com lágrimas nos olhos continua a levantar continua a servir continua a dar o seu melhor ele não se esquece e para testificar isso o senhor diz porém o senhor o deus de vocês não quis ouvir a maldição de balaão não quis ouvir palavras contrárias não quis ouvir o que as pessoas falam para você desistir não quis ouvir o que as pessoas falam para você parar de acreditar para você deixar de mão para você deixar para lá Deus não ouviu essas palavras muito pelo contrário o senhor fez questão de mudar a maldição que haviam colocado sobre os filhos em bênção porque o nosso pai ele muda cenários tudo aquilo que desejarem o mal para os seus filhos tudo aquilo que fizerem contra as tuas filhas tudo aquilo que não quiseram ajudar que não quiseram auxiliar o senhor transforma de maldição para a bênção porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que fazem conforme o propósito que ele tem para nós se buscarmos de todo o coração estarmos no caminho dele não seremos e jamais seremos esquecidas porque até aquilo que nos fazem por mal até aquilo que deixam de fazer ele transforma em bênção e princesa para testificar ainda mais como Deus se lembra no capítulo 24 a partir do versículo 17 lembrem-se do que os amalequitas fizeram no caminho quando vocês estavam saindo do Egito assim que eles foram libertos foram para o deserto e aqui Deus fala para eles lembrem-se ou seja eles já tinham esquecido e Deus os mostra aqui que ainda que nos esqueçamos ainda que deixemos para lá ele se lembra e ele continua eles saíram ao encontro de vocês no caminho e quando vocês estavam abatidos e cansados atacaram na retaguarda todos os desfalecidos que vinham atrás e não temeram a Deus portanto quando o Senhor o seu Deus lhes houver dado sossego de todos os seus inimigos ao redor na terra que o Senhor o seu Deus lhes dá por herança a terra prometida para que dela vocês tomem posse apaguem a memória dos amalequitas da face da terra não se esqueçam disso mais uma mostra princesa mais uma prova que ele jamais se esquece e ele até nos lembra das injustiças feitas ele até lembra que nos momentos em que estavam abatidos e cansados os amalequitas foram lá se levantaram e os atacaram são nesses levantes que Deus ainda se faz presente são nesses levantes que ele faz questão de falar lembrem-se lembre-se do que fizeram com você lembre-se porque eu lembro mas não é o lembrar para que nós sintamos rancor é o lembrar para Deus mostrar para nós que nós não estamos sozinhos de que em cada batalha ele está olhando ele está observando ele está vendo o que estão fazendo conosco ele está vendo quando precisamos de ajuda quando estamos chorando quando estamos desesperadas quando estamos zangadas quando não entendemos ele está mostrando e nos lembrando aqui que ele lembra de cada passo que tivemos de cada tropeço de cada ataque ele se lembra e ele faz questão de transformar o mal em bênção choro choro em alegria a angústia em paz o deserto em terra prometida em escassez em abundância em falta de alimento e abundância de maná ele não se esqueceu princesa entregue a ele princesa todas as preocupações e ansiedades entregue a ele todos os desafios porque ele te guia ele não esquece daqueles que não te ajudaram ele não esquece das injustiças ele não esquece do mal e no tempo determinado no tempo da travessia do deserto nada faltará e quando chegarmos a terra prometida onde os nossos sonhos são concretizados onde a nossa família é ajudada em qualquer circunstância que você esteja princesa sem rancor no coração sem amargura porque ele vinga-se por nós ele faz justiça por nós você não será desamparada e você não está esquecida muito pelo contrário Deus pede para falar lembre-se lembre-se que eu estou aqui lembre-se que eu não esqueci de você lembre-se você não será injustiçada porque eu lembro todos os dias eu te vejo se dedicando amando cuidando tropeçando mas permanecendo firme de cabeça erguida muitas das vezes não entendendo e me questionando por que pai mas eu te falo é para que filha para que você está passando por isso para que você se sinta mais forte para que a tua perseverança se multiplique e transborde para que você cure outras pessoas com isso que você está passando e possa ter certeza que eu te sustentarei e possa ter certeza que eu jamais me esquecerei porque eu te amo e sempre te amarei confia os seus caminhos a mim porque eu não te abandonarei não se esqueça princesa lembre-se jamais você será esquecida conte com o seu melhor amigo conte com aquele que te ajuda ainda que você não sinta ainda que você não veja ele está olhando ele está aqui e te enviou essa mensagem para que você sempre se lembre princesa continue porque todas as vezes que eu me senti assim ele estendeu a mão e eu me senti completa eu me senti renovada eu me senti alegre novamente e tudo aquilo que tentaram fazer contra Deus abençoou Deus colocou a mão e fez tudo novo trouxe esperança novamente trouxe o maná e se ele faz comigo ele faz com você também princesa eu posso te garantir ele não vai se esquecer esperamos muito que vocês tenham gostado dessa mensagem não esquece de deixar seu like compartilhar com uma amiga se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo deixar aqui nos comentários sugestões de vídeos e temas que vocês querem ver por aqui e lembre-se sempre princesa você é incrível você é amada você é muito especial um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo tchau tchau